Música Música O Mundo é Fé, esse é o nosso programa favorito que fala sobre mães, maternidade, dicas valiosérrimas delas. Hoje tá especial. Eu vou conversar com a Nathalie Klein porque, minha gente, tem novidade interessantíssima chegando. A NK fez uma coleção pra infância, olha que coisa fofa, gente, de crianças, que vai chegar em novembro nas lojas. E eu tô aqui pra conversar com essa super mulher, estilista, mãe, que vai falar pra gente sobre a coleção e ainda dar umas diquinhas sobre maternidade. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo ótimo. A gente tá no mesmo lugar, já te entrevistei aqui, né, Nathalie? Exatamente. No mesmo lugar, no mesmo horário praticamente, tudo certo. Tudo bem? Três anos depois. Nathalie, vem cá, que novidade legal, né? Fazer essa coleção NK pra infância. A infância que é uma marca que já vem, nesses tempos, colocando pras crianças e pros bebês roupas legais, confortáveis. Tem aquela coisa, né, de ser boa pro bebê e pra mãe, de ser bom e bonito. E aí chega você com todo o seu DNA de moda e faz uma coleção com infância. O que vai rolar? Foi muito legal. Depois que eu virei mãe, sempre tinha, assim, esse desejo latente de fazer uma coleção de criança, porque, realmente, teu universo, ele começa a olhar pra outras direções. Então, em viagem, a primeira coisa é olhar roupa pra criança. O que eu adoro fazer é ficar pesquisando coisas, roupas pra criança. E o meu trabalho é em segundo plano, sempre. E aí fica essa coisa, essa vontade o tempo todo de fazer essa coleção infantil. E quando a Infância procurou a gente, foi muito legal, porque muitas empresas já procuraram a gente pra fazer parcerias, mas a Infância tinha essa coisa, esse diferencial. A matéria-prima deles é muito bacana, o acabamento deles é incrível e vem muito a calhar com o que a NK apresa muito. Então, tem muita aquela coisa, ah, é roupa de criança, então pode ser qualquer coisa. A gente nunca quis fazer uma parceria com uma visão dessa. Ah, pode ser, a barra não precisa ser tão retinha, ah, não precisa ser esse acabamento, então não precisa ter esse botão que é super especial. É porque a criança cresce, daqui a pouco não usa mais, as pessoas têm esse pensamento. Super. E a gente nunca tinha vontade de fazer uma coleção que fosse descartável pra criança. E aí começou a se formar a coleção. E a minha premissa de montar essa coleção foi, eu gosto de criança com cara de criança, então eu nunca imaginei fazer a cara de uma mini NK. Ai, que bom, não, gente, porque criança adultinha não dá. Não dá, criança é criança. E aí, o que a gente pegou, a gente pegou várias referências da coleção da NK, então cartela de cor, as estampas, e transformou num universo infantil mesmo. Tem uma coisa lúdica desse universo que eu acho que nunca pode ser descartada. Então não tem essa pompa, não tem uma roupa muito sofisticada, não é. As roupas são super bem feitas, mas tem cara de criança. Tem cara de criança. Como é que foi esse processo? Você é muito envolvida na NK, né? Todo o processo criativo tá nas suas mãos. Se falar que o trabalho tá em segundo plano, imagina se estivesse em primeiro, né, minha gente? Porque mesmo com o filho, com essa vida super corrida, você sempre tá de olho em tudo que vai, pra loja, em toda a coleção e tal. Com a Anfance foi a mesma coisa? Com a Anfance foi a mesma coisa. A gente... eu tenho uma equipe de estilo que é incrível. E que as meninas dão super conta do recado. Mas eu acho que tem esse direcionamento pra falar pra onde a gente vai. Qual vai ser a linha? Então eu quero uma com uma estampa floral, que seja pequenininha, que seja nessas cores. Esses são os shapes da coleção. Eu acho que tem que ser esse DNA, que é uma coisa nova minha, que é ser mãe. Como que é a criança, o protótipo de criança perfeita? Eu adoro que meus filhos... a minha filha usa esses vestidinhos com tênis. Eu não uso muito sapatinho. Então é muito legal essa coisa... Essas espadrilhas, que é muito difícil de achar pra criança. E a gente fez toda essa carinha muito legal. Então, é... Claro que é um desafio porque você precisa criar uma identidade nova. Né? Não é a identidade de Anfance, também não é a identidade só da Aniká. Então é um processo que a gente fez pra fazer uma criação de uma coleção que você bateu no olho, você enxerga os traços da Aniká, mas tá longe de ser uma miniatura de adulto. E o que a gente pode esperar da coleção? É pra menina e pra menina? Pra menina e pra menina. E dentro dessa coleção tem essa coisa de ser uma menina que é um pouco mais desencanada, que não é uma menina muito princesinha. Então tem essa... Eu tenho dificuldade de comprar roupa de menina, porque normalmente roupa de menina vem assim, vem com babado, com bordados, com franjas, estampadas. A criança nem se mexe, né, gente? Não se mexe. Então é uma coisa... Consegue nem brincar na festinha. Super engomada, assim. E a premissa da coleção foi isso, foi começar a fazer uma coleção que seja de uma criança mais cool, mais descolada, mais descanada e mais real, né? Nathalie, e essa parte de mãe, acho que você anda descobrindo muito. Primeiro, em ter a Ava, quando vem uma menina, eu acho que o mundo é cor de rosa, da Nathalie pode ser um cor de rosa azulado, sei lá, mais cool, que eu acho que é diferente. E depois vem um menino, e eles têm uma idade muito próxima, né? Eles têm 1 e 8 de diferença. O que mudou em você, assim, quando você foi mãe a primeira vez? A maternidade é realmente uma coisa que muda a dinâmica de qualquer ser humano. Então eu acho que tem toda essa... a partir das prioridades, de qualidade de vida, que você começa a mudar teu universo completamente. E tem uma coisa que eu acho que quando você é mãe, você aprende a otimizar seu tempo pra ter um tempo com eles. Então eu delego muito mais, coisas que antigamente a minha prioridade era NK, e eu tinha só isso, a minha vida me dedicava a NK. E eu acho que tem um equilíbrio que tem que ser feito de você poder se dedicar mesmo aos teus filhos. Então eu me reorganizei inteira, reorganizei minha agenda, reorganizei todos os meus compromissos, então eu tenho uma agenda fixa com os meus filhos, eu almoço com eles duas, três vezes por semana. Dois vezes por semana? Pelo menos de duas a três vezes por semana eu almoço com eles, eu busco um na escola, eu levo o outro na escola, porque eles ainda estão em escolas diferentes. Tem uma dinâmica que eu me preocupo muito em poder estar com eles. E também eu acho que você cria uma confiança no seu time, porque eu acho que é um ganha-ganha essa situação, porque você delega e as pessoas... você dá esse empowerment para as pessoas, e elas pegam isso, então elas criam responsabilidade. Então eu acho que até para a empresa é muito bom, porque elas assumem responsabilidades que antes eu estava sempre lá chocando o ovo. E tem uma hora que você está lá chocando o ovo muito mais para assumir responsabilidades do que para tomar decisão. Ah, a Nathalie estava junto, a Nathalie também viu, a Nathalie estudou errado, mas a Nathalie estava... Eu acho que é muito bom quando você fala que a responsabilidade é sua, a decisão é sua. A empresa, ela toma um outro fôlego. Então, na minha situação de ter sido mãe, eu acho que foi um super ganha-ganha para o meu lado pessoal, sem dúvida alguma, e para o lado da empresa também. E ter uma filha mulher e ter um filho homem, mudou? Olha, todo mundo falava, você vai ver a gravidez é completamente diferente de menino para menina. Não foi nada? Foi idêntica. Foi idêntica? Foi super boa. Eu não tive nenhum problema na gravidez, não tive nenhum dia de enjoo, trabalhei todos os dias até o último dia de ter bebê. A barriga era a mesma? Não tinha aquela coisa da pontuda, da barriga pontuda, da barriga redonda? Eu tinha falado, olhando de cima, minha barriga era igual. A não ser que alguém me visse de freio, mas de cima a barriga era idêntica. Era idêntica. Conseguia ver muita diferença. Eu tive as duas gravidez super tranquilas e, claro, o relacionamento de menino e menina é muito diferente. Eu falo que menina, mulheres, nós, a gente já dá um cansaço psicológico desde que nasce. E menino tem um cansaço físico, porque é que você cansa, que você corre atrás e vai sair correndo, é físico. Então, para uma mãe que tem um casal, fica exausta, porque tem um cansaço físico e um psicológico. Você está magra, com a cabeça ótima, porque está trabalhando psicológico, físico. Exatamente. Eu acho que nem sei quem tem só menino, fica essa coisa física mesmo, de sair correndo, de pega e vai estar na beira da escada. Menina não é assim, menina tem algum trabalho psicológico mesmo. Desde cedo, né? É tão impressionante o drama, o jeito que eu olho o mundo, o menino é mais prático, né? Menina, eu dou bronca nos dois que eu cheguei em casa, um dia a parede da minha casa estava inteira pintada de canetinha. Inteira? É, pintada de canetinha. Muito legal. Foi ótimo. Dizem agora, os mais estudiosos, você não pode nunca desmotivar esse lado artístico das crianças. Então, foi um susto, mas foi, não, gente, tudo bem, né? Vocês pintaram a parede. Ok, a gente vai ter que pagar a parede. Foi uma catarse artística, então eu não recorri a catarse. Estava bonito, assim, estava... E tem essa coisa, aí eu dei a bronca igual para os dois, chamei os dois, dei a mesma. Meu filho, em um minuto, eu estava pulando e me beijando de volta. Minha filha, tem aquela coisa... Ficou magoada. De mulher, de mulher. De mulher. E você ia perguntar se é uma mãe brava, culpada, preocupada, divertida, tudo junto? Acho que tudo junto. Eu não sou muito brava. Não é? Não. E eu sou muito mais flexível do que eu imaginei que eu seria, assim. Sei, coração amoleceu. Eu sou super flexível. É, você olha para a sua parede pintada e você dá aquela bronca básica. É, sabe o que eu acho? Eu acho que ter filhos é a mesma premissa de qualquer relacionamento. Eu acho que você tem que ser inflexível nos valores principais. No que você realmente não pode ceder, o que é certo e o que é errado. Isso você tem que ser inflexível. Agora, a flexibilidade, eu não quero assistir o filme e tal, vamos assistir o outro. Ah, tá bom. Ah, mãe, você cede muito. Ah, eu ouço. Ah, você cede muito para os seus filhos. Nessas coisas pequenas, é óbvio que eu vou ceder. Seja inflexível nos valores reais, né? Isso não pode, isso é errado, isso... Porque são poucos valores, são poucas regras, mas elas têm que ser seguidas. O resto, eu sou super flexível. O que você acha que você puxa muito dos seus pais, que você reflete totalmente nos seus filhos? Em tanta coisa. Tudo. Tudo. Cada vez a gente fica mais parecido com os pais, né? Eu vou te falar, depois que a gente é mãe, a gente tem a primeira pergunta é assim, será que meus pais gostavam tanto de mim quanto eu gosto dos meus filhos? Porque não é possível. Você fala, meu amor, você é tão enorme. Eu tenho certeza que meus pais não gostavam de mim como eu gosto deles. É muito engraçado. O Tufi já tem filhos. Quando vocês tiveram os filhos de vocês, isso ajudou? Eu acho que é a maturidade dele que ajuda, porque ele teve filhos... Ele parece tão calmo. Calmo? Ele parece... Eu vou te apresentar o Tufi. Gente, ele parece para mim assim que ele é calmo. Não, ele é a milhão por hora. E o Tufi, quando a gente teve a Ava, a filha dele já tinha 32 anos. Então, fazia muito tempo. E uma coisa legal que ele fala é que é muito diferente sem ser pai mais velho. Porque quando você é pai com 22, 23 anos, você está naquela correrinha, naquela ânsia de trabalhar, de ser alguém na vida, de querer ganhar dinheiro, de fazer. E das crianças é muito legal, porque ele tem a opção de estar com eles. Então, é muito bacana. Eu acho que você tem mais uma tranquilidade de vida, né? Você sabe que as coisas não são tão imediatistas e o mundo não vai acabar. Porque quando você tem 20 e poucos anos, esse é o pensamento que você tem todos os dias da sua vida, né? Você tem que ser alguém, né? E aí, ele já é mais velho, ele já é alguém. Profissional, ele já é... Ele já conquistou. Ah, será que ele é alguém? Não sei. O Tufi, dué. Será? Ah, mas vem cá, vocês com esse DNA de moda juntos, passam, obviamente, no dia a dia da Ava e do Ezra, né? Nos looks, que eu imagino que são os mais cool possíveis. Sério, eu queria ter o closet deles, gente. Vai ser maravilhoso. Melhores escolhas. Mas vocês colocam isso na vida deles, incentivam eles a, sei lá, na hora que a Ava vai escolher um vestidinho, você tá lá com ela, ou o Tufi, ou é uma coisa que vocês deixam mais livres? É, eu ainda escolho a roupa da Ava e eu acho, mas eu acho legal que ela começa já a ter a personalidade dela. Então eu até deixo ela sair descombinando porque ela escolheu. tem essa coisa que eu acho que é importante ela já começar a ter a personalidade e ter as escolhas dela e começar a direcionar o gosto dela. Ela vem pra, quando ela escolhe a roupa, ela vem e mamãe se combina. É muito fofo, né? Mamãe se combina? Não é demais. Não é demais. Então tem essa coisa dela ter essa percepção, começar a ter essa percepção, mas eu não quero que eles sejam noiados de jeito nenhum. As pessoas ficam esperando que os filhos da Nathalie e do Tufi vão chegar engomados. E não, meus filhos andam... Eu acho que, pra mim, eu acho que eles são as crianças mais descoladas possíveis, assim. Que é você ser criança, mas é ter um estilo. Mas eu acho que você tem que estimular isso nas crianças. E isso é muito legal. Eu estimulo muito. Então, claro, dentro do guarda-roupa deles já fica mais fácil. Porque o guarda-roupa deles eu pré-selecionei, já comprei. Então tudo entre aquilo, daquelas misturas, já fica legal. Já fica bom. Mas tem sempre. Aquela tia que dá aquela coisa... Tá lá no guarda-roupa. E eles gostam. E tem que incentivar. O Tufi também incentiva? Também. É? Ele adora. Ele adora. Quem que é mais ligado no guarda-roupa dos filhos? Você ou Tufi? Acho que eu. Eu sempre peço pro Tufi montar a roupa do Ezra. É. Pra ser menino. Então o Ezra é um menino que sai de calça skinny. Que eu acho que ele é o único. Que eu acho que ele é a cara do pai. Do jeitinho, assim. É... Então o Tufi adora montar a roupa dele, sabe? E ela... E o Tufi demorou 60 anos pra ter um menino, né? 58. Gente, é verdade. Ele teve três meninas. Teve a Karina, acharam. Depois teve a Ava. E com 58 anos ele teve um filho. Foi... Como que foi... Então calma, que esse momento é muito importante. Como é que foi na hora que vocês descobriram que era menino, ele quase caiu pra trás? Desmaiou? Ele caiu pra trás, desmaiou. Ele... Quando eu fiquei grávida, que seria o quarto filho, eu tinha certeza que era outra menina. Eu falei, eu não tenho nem como dar essa notícia. Tenho certeza que era outra menina e paciência. Ele vai ser pai só de mulheres. E aí ele queria que eu fizesse um orfológico, tipo, um exame de sangue antes pra saber. E eu falei, teu filho não quero fazer. Tava ansioso ou não? Imagina. Eu falei, não quero fazer, não quero fazer. Não, porque você vai fazer. Eu falei, então eu faço o seguinte. Eu faço, você fica sabendo o resultado. Ele me conta. Porque pra mim eu não quero gerar expectativa. Nem pra um lado, nem pro outro. Porque realmente pra mãe, quando a gente fala, pode parecer balela. Mas tanto faz. E ele naquela super ansiedade, expectativa. Bom, ele fez. Eu fiz o exame. E aí a mulher do laboratório ligou pra ele. E falou que era menino. Bom. Bom. O que que aconteceu, mãe? Ele ligava e gritava. Ele ficou completamente desconcertado. Desconcertado. E no bris, que é a cerimônia de circuncisão do menino, ele tomou um porra que ele foi em coma pro Einstein. Que ele não conseguia acreditar que ele tinha um filho. E quando ele viu o Wesley fazendo xixi de pé, ele me chamou como se fosse uma coisa assim. Olha, olha. Eu falei, lógico que eu tô filho. Ele foi em coma. Ele é menino. Nossa, ele faz xixi de pé. Olha que coisa incrível. Gente, mas é verdade. Olha, 50, 58 anos. Eu quase chorei de rir que ele tomou um porra no dia da circuncisão. Foi maravilhoso. Mas 58 anos e o primeiro filho de vocês foi a Ava. Eu acho que ele falou, gente, acho que o meu caminho é esse. E aí veio o Ezra. Ele curte comprar roupa pra menino, porque ele é meio... Ele é meio babão. Ele é super. No menino. Mas a relação do pai com a menina... É diferente. É diferente. E da mãe com o menino é diferente. É diferente. Eu imagino o Ezra chegar com uma namorada em casa. Então, eu não posso ainda alimentar esse sentimento em mim, porque acho que não vai me fazer bem. Não é? Nathalie, obrigada. Eu adorei conversar com você, saber desse seu lado. Porque eu acho que quando a gente conversou, você tinha tido a Ava. Eu acho que eu tinha tido a Ava. Não o Ezra ainda. É. Eu acho que eu tinha tido a Ava. E eu tô te achando tão, assim... Cada vez que eu te vejo, você tá mais feliz, você tá melhor, você tá mais realizada. Não, isso sem dúvida alguma. Todo esse lado de mais cansado e mais atrefado e tal, eu acho que ele é super irrelevante, perto da alegria, perto da felicidade que essas crianças, que filho dá. E dá uma motivação mesmo, e dá um entusiasmo de vida que é muito diferente. Ó, tô me animando, gente. Não, olha, eu vou te falar. Tô me animando nesse papo aqui. Não, calma. Mas eu gostei muito mesmo. Muito legal. E saber dessa novidade da NK com a Infância, que também é uma novidade muito bacana, uma coisa legal e nova, e eu acho que vem com o DNA pras crianças, que é muito legal. Não, super legal. Eu mesma tô super ansiosa pra ter, pra meus filhos terem as roupas, porque elas ficaram lindas. Lindas. Vai chegar em novembro nas lojas? São Paulo e Rio. São Paulo e Rio e e-commerce. E-commerce da Infância Shop. Nossa, da Infância. Exatamente. De vocês, da Infância. Então, pera, São Paulo e Rio e comércio da Infância, e comércio da NK, vai ter Infância por NK. Adorei. Muito bom. Parabéns. Tudo de bom. E que você... Vai ter mais filhos? Então. Adoraria. A gente vai conversar na próxima vez, com o terceiro? Vamos saber, eu vou te falar. Eu falo, nem em todo caso, o querer é poder, né? Então vamos ver. Se vier, vai ser bem-vindo. Mas eu acho que você tá... Você foi feita pra ser mãe, viu? Eu já te falei isso. Também acho. Tá tudo certo. Você tá cada dia melhor, né? Vai aumentando os filhos, vai ficando mais bonita, vai ficando mais magra, vai ficando mais feliz. Gente, tem que ter mais. Não, é muito bom. Mas obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Então tá, gente. Se vê no próximo Manda Infância, com mais uma mãe bacana, com dicas incríveis, e falando de filhos e maternidade. Tchau. Manda Infância. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto